A posição dos astros no nosso nascimento pode influenciar no nosso temperamento? Muitos dizem que sim. Os gnósticos afirmam fortemente que sim. Como é que o Espiritismo vê isso? Bom, nós temos uma fala de Kardec, eu não sei agora em que página fica, mas na edição antiga, aquela que tinha um Kardec laranjado num fundo branco, que era a que eu tinha, ficava na página 100, onde Kardec fazia uma alusão ao processo da astrologia. E ele dizia no texto a seguinte coisa, se alguém que quando olhou para o céu e viu um leão tivesse visto um asno ao invés de um leão, teria dado uma personalidade totalmente diferente para aquele que nascesse sob a influência desse signo. Então, ele tira, nesse texto que ele faz, todas as observações que a gente pudesse buscar com relação à influência dos astros sobre os nossos corpos. Então, ele faz uma desconstrução dos aspectos astrológicos sobre a nossa vida. Mas a gente vai encontrar, em falas de Emmanuel, no livro O Consolador, algumas posições que são contrárias a essa. A gente vai ver Emmanuel colocando ali que os astros teriam uma influência maior ou menor sobre os indivíduos. De posse de tudo isso, a gente fica com a seguinte observação. Os astros, eles possuem uma influência na parte física do nosso mundo. A Lua não interfere nas marés, que ficam maiores ou menores. Não existe alguns fenômenos na pesca e outros atos físicos que a gente percebe uma influência da Lua nos fenômenos materiais. Então, é possível que a gente perceba uma influência no físico dos indivíduos. Talvez haja uma influência, a Lua, por exemplo, que tem uma influência significativa sobre a movimentação das águas, ela pode, talvez, ter uma ação sobre isso. Agora, você atribuir a Saturno, a Plutão, determinadas influências, elas ficam carecendo de uma justificativa mais razoável, porque Plutão é tão pequenininho, é do tamanho da Austrália, é minúsculo. e aí a gente acaba avançando para um terreno mais complicado, que pode dar origem a uma série de superstições. Então, dentro dessa perspectiva, o que fazemos? A gente ouve a fala de Kardec dizendo que os astros não influenciam na personalidade humana, ouve a fala de Emmanuel, que fala da influência dos astros sobre o físico humano, e trabalha dentro disso na perspectiva de que algumas influências do ponto de vista material podem até ser exercidas, mas por órgão, por astro, que, de maneira mais efetiva, possam trabalhar as nossas personalidades. Eu tinha uma amiga que era psiquiatra, que trabalhava numa instituição de internos de um manicômio na época existia. e tive a oportunidade de perguntar para ela, escuta, os lunáticos, eles existem ou não? E ela disse, a gente percebe uma agitação maior deles quando a lua muda. Então, a gente tem que atentar para isso e não tomar de maneira absoluta, imaginando que qualquer arte, de qualquer coisa que nasceu na influência, que vai ter influência, mas, considerando que a lua mexe na condição das marés e da parte física, é possível que exista alguma coisa que a gente ainda não consegue compreender por inteiro. que a gente ainda